Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de insuficiência Mas antes, como sempre, peço que clique nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai poder estudar e vai melhorar seu conhecimento em contabilidade Curta também no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv O melhor de tudo minha gente, essas aulas são grátis Primeiro exame de insuficiência de 2016, questão 47 Com base na NBCTP01, perícia contábil, julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas E, em seguida, assinale a opção correta Então aqui tem o item 1 que fala O perito, enquanto estiver de posse do processo ou de documentos, deve zelar por sua guarda e segurança e ser diligente O item 2 diz outra coisa, o item 3 diz outra e o item 4 fala outra No final ele quer saber quais itens aqui, desses 4, estão corretos A letra A fala que é o 3 e 4 apenas A B fala que é 2 e 3 apenas A C fala que é 1, 2, 3 e 4 e daí por diante Peço que pause o vídeo, tente responder, daqui a pouco estou de volta E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder Bom, vamos analisar então cada item aí da questão Já adiantando o gabarito letra C de Corinthians Todos os itens estavam corretos O item 1 falava o seguinte O perito, enquanto estiver de posse do processo ou de documentos, deve zelar por sua guarda e segurança e ser diligente Isso aqui é até meio óbvio, não precisava nem ter lido a NBCTP01, perícia contábil É óbvio que se você é perito, você tem que zelar pela guarda e segurança do processo Tem que ser diligente e tem que fazer tudo certinho Então tá certo Agora se falasse que você não deve zelar pela guarda, estaria errado Mas aqui tá bem claro e óbvio Item 2 Para a execução da perícia contábil, o perito deve ater-se ao objeto e ao lápis temporal da perícia ser realizada Correto também Item 3 Mediante termo de diligência, o perito deve solicitar por escrito todos os documentos e informações relacionados ao objeto da perícia Fixando o prazo para entrega Claro, tem que ter prazo, tem que ter do certinho Solistar o termo de diligência é meio óbvio também Corretinho Se você ler o NBCTP01, você vê que o item 3 está absolutamente um copiar e colar da norma E o item 4 A eventual recuso no atendimento a diligências solicitadas ou qualquer dificuldade na execução do trabalho pericial Deve ser comunicada com a devida comprovação ou justificativa ao juízo Quando se tratar de perícia judicial ou a parte contratante no caso de perícia extrajudicial Estão corretos então todos os itens 1, 2, 3 e 4 Cabo letra C de Corinthians De contabilidade De ciências contábeis Siga aí no Instagram pessoal Instagram.com.br Contabilidade TVI Ou arroba Contabilidade TVI Dúvidas? Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Apostilas? Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.